Um ônibus foi destruído pelo fogo no bairro Confisco, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, ordenado por bandidos que estão em presídios da região metropolitana. Vamos lá! O vídeo mostra o ônibus em chamas na frente da entrada 2 do zoológico, na rua Aracigmarans Rosa, no bairro Confisco, na região da Pampulha. Da garagem, uma pessoa joga água com uma mangueira e tenta apagar o fogo. Neste outro vídeo, dá para ver que quando as chamas começaram, os moradores montaram uma força-tarefa para apagar o fogo, também com o uso de mangueiras. Mesmo depois da chegada dos bombeiros, eles ainda ajudaram os militares. O calor descascou portões de casas que ficam em frente ao local onde o ônibus da linha 4403A foi incendiado. Este morador tinha acabado de chegar do trabalho. Foi um susto! Na hora que eu encostei aqui na minha garagem, que eu guardei o carro, só vi aquele barulho. Era supostamente um recipiente com gasolina que eles haviam jogado. Não sei quem foi, não vi quem foi. Não veio aqui não, mas esquentou muito, muita fumaça, o vento jogava. Eu ajudei um pouco com a mangueira, mas sei que não foi muita coisa. Os bombeiros precisaram isolar a área durante o combate ao incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou no local no fim da tarde, por volta das 5h20. E no local já se deparou com o ônibus tomado por chamas. Inicialmente foi feito o isolamento para evitar maiores danos aos vizinhos. E já iniciou de pronto o combate. No combate foram utilizados aproximadamente 10 mil litros de água. No combate, um rescaldo. E após o combate e o rescaldo, as equipes permaneceram monitorando ali para uma possível reignição. Fim dado aí os trabalhos, agora vai iniciar o trabalho da perícia. A suspeita é de que o incêndio foi criminoso. O motorista contou que chegou no ponto final, desceu do ônibus e foi ao banheiro. Ao retornar, viu pessoas no interior do veículo, jogando combustível e atiando fogo em seguida. A ação seria uma retaliação por conta das más condições dentro dos presídios. A ordem do atentado teria vindo de criminosos que cumprem pena no sistema prisional de Belo Horizonte. É que os autores deixaram este bilhete que pede a volta do horário normal de visitas e faz uma ameaça de que, caso o pedido não seja aceito, as consequências serão mais graves que essa. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o CETRA, informou que o veículo foi comprado em 2020 e lamentou a perda total de mais um ônibus em um incêndio criminoso. Segundo o CETRA, o seguro de frota contratado não cobre o prejuízo causado por ato de vandalismo criminoso. A reposição deste veículo significa um gasto de mais de R$ 700 mil. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou que coopera com a Polícia Civil nas investigações e aguarda os resultados do inquérito para afirmar se, de fato, há vinculação da prática criminal com o sistema prisional.